Momento Dicas Mulher O Happy Hour com porções deliciosas e o melhor champer tática da cidade você faz aqui no Botequim Ribeirão. No Botequim Ribeirão você encontra tanto as melhores porções servidas em botecos, assim como os melhores pratos à la carte, já consagrados como grandes sucessos. Também temos aí um rodízio de petisco, de comida de boteca, onde é servido pastel, linguiça, tem contrafilé, o gilózinho frito que é muito bom também, o pessoal brinca que é o giló do gaúcho, mas vale a pena conhecer. É um espetáculo, acho que vale a pena conhecer, quem quiser vir com a família, é um ambiente bem gostoso, ambiente bem familiar, temos música ao vivo, convido todos para vir aí conhecer e prestigiar a gente. Venha conferir bem aqui no Alto de Irajá, para um Happy Hour entre amigos ou um delicioso almoço em família, Botequim Ribeirão é a sua melhor opção.